E aí galera, um estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de react pro canal E no vídeo de hoje eu vou tá reagindo a ele aí novamente cara, Bruno Caprio Ele que é uma referência aí de gameplays de Call of Duty aqui no Brasil E foi o que vocês mais pediram aí nos comentários E no código Black Ops Cold War já tinha feito o react dele Mas dessa vez é claro eu vou tá reagindo aí a gameplays dele no código Vanguard Então já sabe né, já deixa aquele like aí você que pediu, bora bater 500 likes desse vídeo E se chegou agora mano, se inscreve aí, eu faço conteúdo diariamente de vídeos e lives de Call of Duty Multiplay aqui no canal De diversos codes, então se curte o code eu tenho certeza que vai gostar do canal E a sua inscrição vai me ajudar demais porque a gente tá muito próximo dos 20k Então cada inscrição aí é essencial, então já sabe né, já drop, subscribe aí e bora lá pra esse react Bom, e a gameplay que eu escolhi aqui foi essa daqui ó O título do vídeo é Eu Estava Enganado e essa é a melhor SMG do Cold War Quem acompanha aí o Caprio sabe que ele falou aí que a melhor SMG era o Elgan e tudo mais Porém mano, eu tinha dito já mano, caraca, quando o Caprio descobrir a Thompson Ele vai ver o que é a melhor SMG Porque, ah, o Elgan é daorinha, mas mano, nada comparado ao que você pode fazer com a Thompson com, é, sem balas E o perk lá que você mata e recupera a vida que é o Frenesi Então mano, principalmente mapa de close range assim igual da House Faz o bagaço, então bora ver o que ele fez aí Eu acho que é um nuke porque a gente sabe na segunda gameplay sempre é insana Então eu já tô aqui nela E let's go, let's go, bora ver o que ele faz mano Por enquanto ele ainda tá tomando um streak ali, acabou de entrar O time dele não tá tão bom Ele matou ali o Dog, você vai pra cima Como eu disse, em mapa de close range igual ship, mate, dome Ou até mesmo die house aí, né Essa arma faz o bagaço Porque você consegue tirar o máximo proveito aí dessas coisas OP's que você consegue usar na Thompson, né Esse poder de fogo que você tem nela Então, ele vai fazer festa aí Uma hora ele vai embrasar e aí, mano Esses estatísticas dessa arma vai começar a brilhar, cara E ele já tá por ali, ele sabe que o respaldo tá ali no fundo Já vai puxar na lateral Tem um cara que nasceu do lado dele aqui Nossa, levou os três, mano Triple kill agora dele Ô, levou o cara Aí é paz position das rounds, né Chegou aí, quando o respaldo tá desse lado Você consegue controlar E tem que ter cuidado com o cara na costa Ele tava ligado, viu o mapa, conseguiu levar E já pegou o Dog Já tá nascendo aí, já tá nascendo aí, capro Mais um é versátil, o cara nasceu na frente dele, mano Como o repado de formação é muito forte desse jogo, né Nessa época ainda era antes deles mexerem Ele não respaldo das House, velho Então tem um respaldo ali, que é onde nasceu todo mundo, ó Que se você chegar ali, mano Você consegue levar muita kill, mano Muita kill mesmo E agora é aquilo que eu falei, ó Sem balas no pente Todo mundo nascendo ali, mano E, velho, ele pode levar uns 10, cara Se ele precisar recarregar e se ele precisar ter que nem usar seringa, sabe? Ah, ele tomou uma bazucada, velho Meu Deus, cara Cotone que é foda Mas, tipo, mano E isso, velho É os exóticos, os famosos exóticos, né, rapaz? Mano, o Sasuke tá... Fechou o manga aqui, ó O Sharingan ali da bazucada pra cima do Caprio Mas ele tá ligado Ele tá ligado no respawn, né Eu sempre falo Pra você pegar essas gameplays loucas e tal Você tem que manjar muito de respawn 10 House é um dos respawns mais fáceis, né Então, tipo, só nasce nos dois fundos E aí você consegue controlar E se nascer splitado Vai nascer ali no meio Ali onde é aquele círculo Então Você tem que ficar fazendo um jogo ali, né Tipo, ou naquele pós-pósito que eu falei daquele lado Ou nessa lado aqui Que é a spawn trap insana que eu tinha falado, né Eles mexeram nesse respawn Agora não nasce tanto ali Mas, cara Antes deles mexerem, cara Você chegava ali Você pegava todas as kills facilmente, cara Tipo Consegui até pegar um nuclear só ali Eu já peguei um double nuclear só Parado e vendo o cara nascer solo Não tava nem em par Só de pegar o Versace Os caras nasciam ali Não nem maluco Fazia festa Mas ele morreu Vamos ver se ele consegue strecar, mano A thumb do vídeo tá um V2 Por isso que eu escolhi esse vídeo Mas eu já não assisti essa gameplay Então, tipo Pode ser que não saia, né Não sei A gente pode estar errado Ele pode ter feito clickbait Não sei Então Perdeu aí no 18 Mas já tá 7 de novo Já vai pra cima ali por dentro Ele tem que puxar naquele respawn Mas Nossa, o cara tá deitado de Intra-burst, cara Ele já tem uma entrega Conseguiu manter os streaks E é importante ali Pra ele continuar streakando Mas não fez muita diferença Porque ele morreu logo Na sequência Depois que perdeu Aquele streak lá Ele não conseguiu mais Voltar pro jogo, mano Ó Ele entrou esse cara aí Que o nome dele é Troll, né O Jally Tá levando ele toda hora Olha, ele tem que chegar aí, mano Ele tem que chegar aí, ó Aí é o ponte, mano Aí é o ponte, mano Aí flipou Nice flunk Pegou o vante R Nossa Tá bem na granada aí, capro Eu não posso falar nada Porque de granada também Eu sou Eu sou um monstro na granada, né Eu sou Eu me mato demais Então, tipo Eu não posso falar nada Dessa granada aí Não posso nem Dar uma opinião Porque eu sou pior ainda Com a granada Aí ele tá 3 aí Nossa, nasceu todo mundo Na frente dele Mano, mas esse cara É o eu ali na real É o Jally Aí o resto é com vocês Mas, mano Tipo Ele não Esse cara não tá deixando ele Entrar pro jogo De jeito nenhum, tá ligado Esse cara aí Tipo, entrou em andamento E acabou completamente Com o jogo dele Porque ele Tirou o streak dele Não, não foi ele que tirou o streak Ele tomou aquela base Mas depois Toda vez que ele tava streakando Né Pro dog E tudo mais Esse cara Foi lá e matou ele Esse cara tá muito Muito esperto Nossa, o cara Nasceu a frente dele Ó Pegou a triple Pegou a triple Mas não Não tá Mas esse cara Não deixa Esse cara não deixa O Euling Nossa, mano Essa arma é absurda Cara, é absurda Eu não sei Eu acho Que ele ainda Não tinha testado A Thompson Com 100 balas Quando ele soltou Aquele vídeo Falando que a Welgan Era a melhor SMG, né Tipo, mas agora Mano Já sabe E aí como o cara Pra gigantesco Ele faz o vídeo E aí todo mundo sabe Agora Todo mundo tá ligado Que a Thompson É a melhor Cara Não tem jeito Porque É o que eu disse Você consegue ali Levar 6, 7 caras Sem recarregar Ter o Frenesia ali Que já recarrega Sua vida também Então você só vai Pra frente Dá tiro E mano Tipo, uma hora Sua bala vai acabar Você já vai ter levado Muito cara Aí recarrega E já leva um monte De cara De cara De novo Sem preocupação Com vidas Sem preocupação Muito com munição E faz o bagaço Mano Ó Ah Ele não tá conseguindo Mano Será que ele não vai conseguir Alguma coisa Nessa gameplay Mano Acho que não Já era Pegou outro Dogs Pegou o Versace Mano No final Agora Olha isso Pre-fire Zona Pó Nossa Nossa Agora ele foi Agora ele sabou Ali pra cima Agora ele sabou Ali pra cima Tá Três décimas Da zona Acabou 90 kills Aí na ship Caraca Eu pulei pra segunda Gameplay Porque eu sei que A segunda Gameplay é Sem mais insano Mas será que A gameplay foi de novo Porque como eu falei Não vejo muito Clickbait no cabra Mas Será que ele fez Vamos ver aqui A primeira gameplay Agora Mas essa já foi Sendo 90 kills Já deu pra ver Um pouco da destruição Aqui Agora deixa eu pular Pra primeira Bom Voltou aqui na primeira Agora ele tá com a gold Aqui na Thompson Ficou meio confuso Porque eu reagi Primeira a segunda E agora eu vim pra primeira Gameplay do vídeo dele Mas tá Mas vocês estão ligados Né É que mano Quem assiste o cabra Sabe que a segunda Gameplay é a melhor E aí como eu vi Que o vídeo tinha Um nuke E esse daqui Eu ainda não tinha assistido Eu pulei logo Pra segunda gameplay Mas Não foi isso que aconteceu Então será que a gameplay Vai ser melhor que a segunda Olha Tá falando das 100 balas E tal Que eu tinha falado Pra vocês É o diferencial É o diferencial E eu nem tinha visto Também todos os mapos Que ele jogou nesse vídeo Mas cara Dome E E das Raulas Tipamente É pra essa arma Tá ligado Você faz a festa Com essa arma Ele já tá um mapa De pegar o Versace Já pegou o avançado Avançado nesse mapa Aí é muito bom Cara Porque você fica ali Nessa parte aqui Que tem dois caras Assim Mas eles começam A ser solão E aí você consegue Pegar todas as kills Ali cara Se você se filtrar Igual ele tá fazendo Movimentando certinho Cara Nesse mapa Você pega todo mundo De surpresa Todo mundo Nascendo Todo mundo De costa E aí mano Olha lá Não para Tá ligado Não para De nascer ali em cima É o ponto Que você tem que chegar Já pegou até uma kill chain Tá ligado 18 19 Caraca Presta quantas Presta seção Em quantas kills Ele vai levar Você precisa recarregar Por isso que essa arma É meu showdown Sabe Eu tinha descoberto Ela um pouco Antes que o Capri Já tô me aproveitando Essa classe Desde lá naquela época Da Nukital De Natal E cara Eu já tô com umas 70 mil gigas Essa arma Ela é muito Muito boa Pra aquele estilo de jogo Que você vai pra cima Que é o meu estilo de jogo É o estilo de jogo Do Capri Também Que custa ação total Sabe E aí você consegue Destruir totalmente E aí o que ele fez Agora ele tá meio Ele tá meio nervoso Ali Que ele tá perto do Nuk Então ele tá dando uma segurada Ele estricou insanamente Tomou o Vantierre E agora tá jogando mais com calma Sabe O Vantierre é meio ruim Quando toma Porque você perde totalmente É a principal noção Que você precisa ter Pra jogar bem Que é o minimapa Então tipo Ele tem que jogar mais safe E é isso que ele vai fazendo Vai jogando certinho Certinho Era tudo que eu mais queria Que esse counter terminasse Mano Counter Não dá velho O counter acho que é o streak Mais chato desse jogo Deixem aí nos comentários Se você acha que tem algum outro Streak mais chato Que o Que o counter Porque mano O counter não dá velho Se você não tacar um Pra dar counter No counter Não tem jeito Você ficar ali uma hora Sem mapa Uma aqui do V2 Caraca Acho que é a primeira vez Que eu vejo o V2 Na primeira gameplay Não é uma segunda Nossa Pino Nossa Mano Ele deu uma pinada Na mira Ele devia estar um pouco nervoso Mas garantiu Garantiu Já tacou Não quis nem saber Toma aí Que nucleazão 100% Ruxado aí Do Bruno Capra Bonito Bonito E usando a Thompson Meta e sanidade Da ruxação total Muito bonito esse nucleado Deixa aí nos comentários O que vocês acharam também E é claro mano Eu acho que foi muito rápido Depois Tinha que dar uma cronometrada É claro que ele deu uma segurada No final ali Porque ele tomou o Bantier Mas Foi muito rápido Mesmo acerto Foi em menos de 2 minutos Manos Então Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Não esquece de deixar o likezão Aí vocês pediram demais Esse react do Capro Como eu disse É uma referência É um dos maiores aqui do Brasil Junto com o Doubles E com o Paulo De gameplay de COD e Multiplay Então vocês sempre estão pedindo E novamente Eu trouxe o react Dessa vez aqui No COD Vanguard Então Se inscreve aí se for novo É isso Valeu Falou E até o próximo vídeo galera